Com a imprevisibilidade dos seus padrões climáticos e outros elementos, o ser humano em iluminação está aprendendo como trabalhar no fluxo e permanecer no momento. Queridos, vocês estão em tempos totalmente novos com muitas coisas com que se adaptar, e vocês estão se adaptando brilhantemente. Vocês estão aprendendo como encontrar seu equilíbrio em energias que rapidamente mudam. Vocês estão aprendendo a importância de amar incondicionalmente, apoiar e cuidar de si. Tudo isso enquanto vocês criam a nova terra e dão à luz expressões de vida totalmente novas que melhor honram quem vocês são e o que vocês gostariam de experimentar avançando. Novamente nós salientamos que vocês são encantadores parceiros da dança com o universo e estão fazendo um trabalho espetacular. Continuem aplicando o que vocês sabem, honrando-se e praticando autocuidado e foco, e vocês passarão por esta época de eclipses e tempestades solares com distinção e entusiasmo pela próxima fase de sua jornada. Arcanjo Gabriel